Outro dia eu tava na estrada com meu 147 e como era de se esperar, a jabiraca quebrou. Será o Benedito? Esse carro vai me deixar na mão mais uma vez e logo aqui. Então, já que o podrão parou no acostamento, eu fiquei esperando alguém passar pra pedir uma ajuda, né? Estou esperando até que passou, uma Lamborghini Diablo vermelha a 170 por hora. Uau! Eu não acreditei, o cara da Lamborghini deu marcha ré e voltou até o meu carro. E se ofereceu pra rebocar a porcaria do Fiat. Problemão aí, hein, meu chegado? Se você quiser, eu posso rebocar o seu carro até a oficina. Aceitei a ajuda, mas pedi pra não correr muito, né? Senão eu já virar que eu desmontava. E assim, toda vez que você passar de 80, eu pisco o farol e aí você diminui, certo? Já é, tá combinado. Então, a Lamborghini começou a rebocar meu Fiat. E toda vez que passava de 80, eu fazia sinal com o farol. Porque, pra variar, um deles estava em curto e não funcionava. E o cara da Lamborghini ia puxando aquela batedeira a 70 por hora, no máximo, né? Morrendo de tédio. Nessa hora, parece um Porsche preto, pitú, que provoca e chama no farol. Não pode acontecer, não. O cara da Lamborghini não deixou barato. Foi pro papo. 120, 130, 150, 190, 210, 240 quilômetros. E eu já desesperado, piscando o farol, que nem um louco. E os dois alinhados. E aí, os caras passaram por uma briga de policial sem ver o radar. E registrou. Impressionante, 240 por hora. Nossa, o que foi isso? Os caras são loucos. E aí, o policial avisou pelo rádio a outra equipe que estava mais à frente. Atenção, equipe 2. Três carros disputando um rádio, 240 por hora, na sua direção. Uma Lamborghini Diablo vermelha. Um Porsche preto. E juro pela alma da minha mãe, o Viette 147, piscando o farol pra ultrapassar. entity da mudança. Dوبda E aí, tudo mais. D criterio verdade, né? E aí, tudo mais. E aí, tudo mais.